E ei, 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 passa o dia, passa a noite, vou apasionar com o coração, essa é a mesma mulher e nada de fantasia, sabe a ver? Passa o dia, passa o dia, passa a noite, vou apasionar com o coração, de Tupinhara para o Piauí, sertanejo universitário, sucesso há vários e vários anos, fazendo turnê por fora do Brasil, aqui no Brasil também, e entre as mais pedidas na Rádio Meio Norte e nos programas também da Casa, parceiros da Calor Produções, a que a gente pode dizer assim a receita de tanto sucesso? Acho que não existe receita para isso não, na verdade, isso é o fruto de um grande sonho, tanto eu quanto meu parceiro sempre tivemos, e fruto de muito trabalho, muito respeito com as pessoas que envolvem tudo isso aqui, com o nosso público, música principalmente, que é o nosso produto, mas não tem forma, não tem receita, a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente faz para que isso tudo aconteça, para que a gente esteja realizando o nosso sonho, que é cantar para esse Brasil afora. Bom, essa turnê a gente está, na verdade, estamos em dezembro finalizando, né, já, em janeiro a gente vai dar uma paradinha, pegar um mês de férias, a gente fez mais de 200 shows esse ano, graças a Deus, então é um momento da nossa carreira muito bacana, a gente pode estar voltando aqui a Terezinha, já que estivemos aqui há três anos atrás, e com essa turnê agora, com esse show diferente, um pouco diferente do que foi em 2008, e a gente está muito feliz com todo esse momento nosso, e está aqui retornando aqui à casa, já que o pessoal recebeu a gente super bem no aeroporto, no hotel. A gente está muito feliz, eu acho que a Calor Produções fez um trabalho magnífico durante todo esse ano, o Sistema Meio Norte de Comunicação, que hoje é o maior promotor de eventos do estado do Piauí, através da sua empresa de eventos, conseguiu fazer grandes eventos durante o ano, mostrar que o Sistema Meio Norte de Comunicação sabe promover eventos, e a Calor Produções, mais do que tudo, está preparada para realizar cada vez mais os grandes eventos do estado. Sistema Meio Norte de Comunicação, que hoje é o maior Shakira de Comunicação, de organização e de contextos do estado do Piauí, e a Calor Produções, mais do que tudo, está preparada para realizar cada vez mais os grandes eventos do estado do país.